Vamos falar sobre alguns produtos que você que tem pele madura, feito eu, podem... é um segredinho. Se você, como eu, tem pele madura, essa é a melhor base que você vai encontrar pra você, Rose Ink. Ela não é de alta cobertura, ela é uma espécie de um serum, e eu comprei ela em duas cores, porque eu sou tão apaixonada que a primeira cor tá acabando. Olha só, gente, ela é assim, ela é bem líquida, e ela é... os pigmentos são separados do selo. Então, pra você passar ela, você tem que ter um pincel próprio, e ó, é a cobertura... Pra mim, eu gosto de cobertura bem leve, nada que me transforme meu rosto numa máscara. E com... eu pego assim, ó, pra estourar os pigmentos, e venho... Se você tem melasma, essas coisas, talvez tenha mais dificuldade com essa cobertura, porque ela é uma cobertura bastante leve, ela iguala o seu rosto. Somem... somem, não. Ela disfarça as imperfeições, tá? Aquelas imperfeições que a gente briga uma manchinha, uma ruguinha, e ela não acumula nas linhas. Então, a base perfeita é essa aqui. Tem um monte de ativos, é incrível. Mas, se o seu bolso não... no seu bolso essa não cabe, tem a da Miss Larry, ou Miss Larry, tá? Eles têm uma base sérum também, estilo dessa, não vai ter os mesmos ativos, porque essa aqui tem esqualano, tem uma porção de coisa, peptídeos... Ela trata a sua pele. Já a da Miss Larry, não, mas ela vai te dar a cobertura, e custa vinte e poucos reais. Essa aqui custa quase trezentos. Eu sou a pessoa que gosta de primer de sombras. Esse eu já passei, esse aqui é da Too Faced, é... Shadow Insurance, é excelente. Tem a da Hair Beauty, que é maravilhosa também. Mas, se você não tem tanta grana assim, tem muita gente que usa o corretivo, certo? E você pode comprar também o da Visela, que é muito bom, e tem nos vários tons. Eu realmente recomendo. Se você pode dispor de um pouquinho mais, ou esse, ou da Hair Beauty. Paletas de som. Eu recomendo. Kate Von D, que é a VD. Huda. Agora, se você não tá disposto a gastar tanto, tem a Catrice, que é um preço intermediário, que é muito boa. A Essence. Mas, se você quer ainda alguma coisa mais barata, e com bastante qualidade... Ruby Rose. Estranho, né? Mas, é. Essa paretinha, além de linda e perfeita, tem um cheiro maravilhoso. E é um dupe. E é um dupe. Da... Da Rose. Da Huda. É um dupe da Huda. Essa custa de 30 a 50 reais. Essa aqui custa 60 dólares, mais ou menos. É e 50 e pouco. E da Uni, que é baratinho. Esses são 9, 10 reais. Ah, mas eu queria investir um pouco mais. Eu vou te falar que eu amo os iluminadores da Rose Inc. Esse aqui é lindíssimo. Eu amo. A Eudora tem um igualzinho. Só que esse custa 60 e esse 200. Então, vou mostrar aqui pra vocês. 60. Esse iluminador deles, da Rose Inc, tem ativos. É... A prova d'água. É todo cheio de coisa. E... É um chiquinho mais bonito que esse. Marri e sossega. Quando a gente fala de blush, por conta dos ativos, sou absolutamente apaixonada pela Rose Inc. Esse aqui é o Daily. Eu amo esse blush. Eu acho perfeito. E hoje eu tô fazendo tudo ao contrário. Eu costumo fazer os olhos primeiro, mas hoje eu vou fazer o rosto primeiro. Só por... Perfeito. Ah, muito caro? Você tem este aqui, que é o Sol. Da Eudora. Que é bem mais barato. Eu tô até com medo de passar isso, porque... Olha a cor. Mas é bem bonito. Eu vou passar só aqui num pedacinho pra vocês verem. Não tem os mesmos ativos da Rose Inc. Tá? Mas é um blush. É bonito. Tem da Bruna Tavares. Blush líquido. Que eu amo. Então, eu sempre recomendo que pra pele madura, a gente use líquido. Vamos no contorno. Você pode usar um contorno que seja um corretivo mais escuro. Mas aí, novamente, eu te falo. Pele madura, opte por líquido ou pastoso. Esse aqui é da Fenty. Então, aqui vocês vão ver a Fenty. Ok. Fenty. E aqui, o que eu gosto muito é da Lumene. Ele é líquido. Não é a coisa mais prática de passar, viu, gente? Esses líquidos, eles dão um pouco mais de trabalho. Mas, ó. Esse aqui, você pode comprar. Ele tem entrega no Brasil. A Lumene é uma marca finlandesa, vegana. E a Fenty, você encontra na Sephora. Ah, bronze, eu não tenho uma dica barata pra dar, não. Embora esse aqui seja barato, se você... Mas só se você comprar outras coisas. A entrega, inclusive, gratuita. Mas você, certamente, será taxado. Isso faz o produto ficar mais caro. Quando a gente fala de batom, eu fujo dos efeitos mate. Deixa a boca seca. Parece que você tá no deserto. Então, eu gosto muito dos lip oils. Meu lip oil favorito é da Red Beauty. Ele é muito bonito. A boca fica macia. Hidratada. Perfeita. Ai, mas eu não quero gastar tanto com o lip oil. Oceane, o que eu vou dizer desse aqui? Por que ele não se tornou o meu favorito, nem nada? Ele tem uma cor bonita, ele tem uma pigmentação legal. Mas ele tem um gosto horroroso. Tá, você não comprou pra comer, né? Tudo bem. Mas é difícil você ficar com isso na boca com gosto ruim. Então, eu acabo, nesse caso, recomendando a Red Beauty. Se você vai falar de efeito plumping, eu te recomendo Mari Maria. É excelente. Eu tenho outros. Eu tenho, inclusive, o famos décimo, que é esse aqui da Too Faced. Que é o Lip Injection Maximum Plump. A da Mari Maria não fica devendo nada pra ele. E é bem mais barato. E linda. A cor é linda. Eu não sei aonde eu enfiei. Se não, eu mostrava pra vocês. Mas eu não sei aonde eu pus. Eu sou assim. De vez em quando eu sumo com as coisas. A gente fala de máscara. É gosto pessoal. Tá? É absolutamente gosto pessoal. Eu gosto muito da Fider Lash. Da Wonder Lash. Não pra volume, mas pra alongar. Essa da Essence também é muito boa. I Love Stream. Tem várias. E eu, pessoalmente, prefiro. Não as de volume, que é o troço todo empelotado. Mas as de comprimento. Os aplicadores assim, ó. Curtos. Então, eu vou. Tem a da Boca Rosa, que é excelente também. E eu, normalmente, só passo uma camada. E vou lá. E é isso. Já quando o assunto é corretivo. Eu tenho o meu favorito. E, realmente, corretivo. Eu não... Eu não brinco em serviço. Porque corretivo pode tornar essa maquiagem linda, horrorosa. Esse da Natura Una é super bom. Tá? Você não quer gastar muito. Esse da Hair Beauty, não gostei muito. O da Fenty Beauty, também não gostei muito. Por que que eu não gosto muito? Porque é grosso. Eu não gosto de corretivo grosso. Esse aqui, que é o Born This Way, It You Will Light. Pra mim, é o perfeito. Ó. E... Vou pegar um pincelzinho e vou dar uma puxadinha nele, ó. Tira o Light. É o Buttercup. Buttercup. Então, minha gente. Produtos pra pele madura que você pode usar e que vai fazer sempre o maior sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Por favor, deixem um like. Compartilhem com as amigas. E eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.